Música Olá, eu sou a Josi E eu sou o Raiuto E no programa de hoje tem uma grande novidade Além de ser o último programa nós vamos falar sobre jovem na situação política Para participar desse bate-papo estamos aqui com a Juliane Frois Que é empresária e trabalhou na campanha do candidato eleito à prefeitura Nós agradecemos pela presença Por nada, é um prazer Pois é, no programa de hoje, além da nossa entrevistada Juliane Vai estar aqui o Diego e o Gabriel Alves E a Raíssa não pôde vir por problemas de saúde Eu queria saber da Juliane, porque hoje se vê que os jovens estão mais envolvidos na política Contando em relação às redes sociais Realmente os jovens estão nos manifestos Pode olhar aquela questão dos 20 centavos, da manifestação dos 20 centavos O que você pensa sobre isso, dessa participação do jovem na política Nesse sentido das redes sociais? É, muito bem lembrado Na verdade a participação do jovem e de toda a população brasileira começou aí Foi aí que o gigante realmente acordou Mas eu acho que o jovem, ele se interessar cada vez mais na política Faz com que nós tenhamos expectativas de políticas melhores Políticas voltadas para o jovem mesmo Para a sociedade num todo Mas o jovem ele tem esse gás, essa força maior de puxar realmente Ô Juliane, eu percebi também que essa participação dos jovens Depois do surgimento das redes sociais Ele está sendo bem mais visível, né? O que você tem a dizer sobre isso? Então, Diego, eu entrei na política justamente por isso, né? Eu fui adicionada a um grupo de WhatsApp Por um amigo E me interessei muito pela política Porque era um grupo que falava sobre política E eu via muitas críticas, né? A administração E aí eu me interessei em ver como funcionava Fui procurar saber a máquina, né? De cada secretaria E, portanto, fui entrando Fui entrando cada vez mais Me interessando cada vez mais pela política E foi num grupo de WhatsApp Acho que é fundamental Depois que eu entrei Coloquei vários amigos que foram politizados também Através de um grupo de WhatsApp Que, assim como eu fui E hoje, assim, amigos que também trabalharam na campanha política Foi muito bacana Se interessaram tanto Que já propagaram Já colocaram familiares também no grupo E é um crescimento, assim, estrondoso, né? Realmente é muito bacana A rede social, ela tem esse alcance, né? Então eu estou aqui Estou fazendo política A gente tem um grupo de WhatsApp, por exemplo Que a gente tem pessoas de fora São valadarenses, mas que estão fora do país E participam E conseguem saber notícias da política atual A gente fica sempre fazendo essa manutenção de notícias no grupo É interessante que muitas vezes Muitas vezes não Praticamente todas as vezes, né? As redes sociais dão uma voz para os jovens Que é o tema do programa de hoje Que muitas vezes a mídia televisiva não dá A gente, desde as manifestações de 20 centavos Que é quando o Ecodio, né? São de manifestações As redes sociais foram porta-voz Que muitas vezes a televisão não divulgava As questões a respeito E as redes sociais passaram a ser o porta-voz E a televisão passou a divulgar justamente depois disso E como você mencionou Depois disso, a gente vê várias páginas do Facebook Por exemplo, que é uma rede social de grande alcance Jovens de direita, não sei o que, de esquerda E tudo voltado para o público jovem Eu vi uma foto de um grupo de estudantes do ensino médio Em que eles estavam todos fazendo um posto de militar Fazendo referência ao Bolsonaro, por exemplo Então você vê que isso tudo contribui O cenário crítico da política do Brasil Contribui para que as pessoas venham se inteirar mais sobre política Inclusive os mais novos, né? Que anteriormente não falavam a respeito É interessante isso E qual foi o seu maior desafio Assim que você entrou nesse ramo? Então, Josi O meu maior desafio foi realmente conseguir passar a ideia Porque quando você está num grupo de WhatsApp, por exemplo Você não consegue passar Quando você está conversando com a pessoa Você consegue passar a emoção A expressão facial, né? E num grupo de WhatsApp isso não é possível Então, eu procurei sempre ser bem Às vezes eu era até prolixa no que eu falava Mas justamente para que as pessoas entendessem realmente O que eu estava ali manifestando Eu acho que esse é o maior desafio dos grupos de WhatsApp Às vezes você fala uma coisa E você pode ser mal interpretado Você corre esse risco realmente Realmente Eu e o Railton fomos às ruas Para saber o que o povo Pensa sobre esse envolvimento dos jovens na política Política para cá, política para lá O tempo eleitoral passou Mas ainda é discussão por aqui Por isso nós estamos aqui no centro Para saber das pessoas o que elas acham da participação do jovem na política Você acha que isso pode influenciar no nosso futuro No futuro do Brasil, assim? Esse interesse do jovem pela política? Com certeza Hoje em dia está sendo muito difícil essa confusão O Brasil está meio abandonado Mas devagarzinho a gente vai chegando lá E os jovens cada vez chegando mais perto da prefeitura De volta de tudo E é isso Você tem vontade assim de se ingressar na política De seguir com uma carreira na política? Ah Ultimamente tem não, viu? Tem não Com essa confusão toda Fica até meio difícil você pensar em evoluir em questão a política Mas eu não tenho razão alguma para ingressar na política Eu acho muito importante Os jovens se interessarem pela política Entendeu? Não só a gente idosa A gente mais velha Mas também os jovens Quanto mais aí no dia você reclamar do governo, né? Tem que ter jovem começar aí A lutar pelos direitos aí Para depois, se quiser reclamar, ter por que reclamar É que está participando Você pensa que essa mudança dos jovens se interessarem por política Pode influenciar assim no futuro do país? Com certeza É... Porque daqui a, vamos, tipo, cinco anos Quem vai estar aqui vai ser Quem vai votar, quem vai estar aqui vai ser a gente, né? Os velhos já vão parar e os novos vão continuar, né? Você tem visto que os jovens estão mais presentes na política O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho até que é bom nós estarmos inteirados na política Até porque não crescemos alienados, né? Assim, não vamos ser calados pela política em questão de sabedoria De ensino que é muito irregular e precisa melhorar bastante Na saúde pública nós estamos aqui para ver isso tudo Então você acha que realmente isso pode mudar o nosso futuro e melhorar cada vez mais? Sim, cada um tendo consciência em que votar, em qual votar, sim Eu acho bacana, mas dependendo do que o jovem quer propor para a comunidade em que ele está se candidatando Tem alguns que só vê ter renda em cima disso E muitos têm planos mesmo para o seu futuro como vereador Isso vai depender da pessoa, mas para mim eu acho bacana Eu acho legal ter jovens, jovens bem capacitados para poder melhorar a cidade em que ele habita Você tem visto que os jovens estão mais presentes na política O que você acha sobre isso? Eu acho importante porque os jovens também podem ter a sua voz ativa na sociedade Eu acho importante Você acha que isso pode mudar alguma coisa, melhorar o nosso futuro? E por que você acha isso? Eu acho que sim, porque os jovens têm uma mente muito boa, muito importante na sociedade Eu acho que eles pensam bem, às vezes ninguém dá importância para eles Mas eles têm uma voz muito ativa e que pode mudar, pode fazer a diferença sim na política Você tem visto que os jovens estão mais presentes na política, o que você acha sobre isso? Eu acho isso de suma importância porque isso ajuda até mesmo no futuro, incentivando eles a ser um político também Você acha que isso pode mudar, esse interesse deles pela política? Você acha que pode mudar o nosso futuro, melhorar alguma coisa? E por que você acha isso? Eu acho que pode mudar e eu acho que com certeza deve mudar, porque a gente está precisando Bom, e vendo a opinião das pessoas, a maioria foi jovem, mas pegamos adultos também Eu pude perceber que realmente o jovem não está ainda totalmente interado Falta ainda um pouco de interação na política Mas eu acho que isso é parte mesmo da mudança da cultura da sociedade E também uma informação importante, que eu queria até comentar com a Juliana É que saiu no site do G1, o Facebook hoje atingiu, hoje não, em abril, no meado de abril Atingiu a marca de um bilhão de usuários, todos os dias, acessando todos os dias O que você acha dessa notícia com questão também do jovem? Igual o Gabriel comentou também, da foto do Bolsonaro e tal, o que você acha dessa participação? É, na verdade o Facebook é uma arma, pode ser usado para o bem e para o mal Mas se a gente for olhar os benefícios, vamos focar nos benefícios É muito bacana, é uma arma que você vai usar para o bem E nesse caso em específico que ele comentou, eu acho, a gente consegue mobilizar mais pessoas pelo Facebook A gente começa a ver notícias no Facebook, a gente consegue realmente trazer os jovens através do Facebook E do WhatsApp também, nem só do Facebook, de todas as redes sociais Mas quando a gente vê que as notícias hoje chegam com a velocidade maior Acontece algo hoje aqui conosco e daqui a 5 segundos uma pessoa do outro lado do país já está sabendo Isso traz uma facilidade muito grande, o jovem começa a ver Opa, tudo isso acontecia antes, mas a gente não conseguia ter essa notoriedade E aí ele começa a pensar, não, olha, está acontecendo coisas erradas, está acontecendo isso E aí ele começa realmente a ter essa consciência política, que foi o que aconteceu comigo A gente só consegue mudar o cenário através da política mesmo Um exemplo disso que a gente poderia falar é que a questão desse poder mesmo das mídias sociais É a questão do Mar de Lama, da Lava Jato, que aí os jovens ficaram realmente, se interaram mais Criaram opinião, criaram críticas sobre esse assunto político Então, Railton, concordo com você e deu uma notoriedade muito grande a exemplo desse Mar de Lama O povo respondeu nas urnas, inclusive As pessoas envolvidas realmente tiveram uma votação baixa E isso quer dizer que o povo cada vez mais está tendo acesso à informação E é através do Facebook, vocês podem ver que campanhas foram feitas através de Facebook e WhatsApp Então, a participação das redes sociais realmente faz toda a diferença Pois é, uma novidade no programa de hoje, caso vocês ainda não tenham percebido Nós estamos dentro da Câmara dos Vereadores, aqui de Governador Valadares Câmara essa que foi praticamente toda renovada aqui, por causa, por questão da Mar de Lama, né? Então, pessoal, estamos chegando ao fim do primeiro bloco E no próximo iremos ter um outro entrevistado Mas, para finalizar, quero perguntar para a Juliane O que ela achou? Se ela pretende participar novamente? Olha, Josi, para mim foi maravilhoso participar da campanha Não só pela questão da campanha política em cima, da eleição do candidato Mas para conhecimento, andar com o candidato Conhecer as deficiências, as necessidades da nossa população Porque, às vezes, a gente conhece o nosso bairro Mas a gente não conhece outros bairros A gente não conhece outras necessidades, a saúde E a gente fica ali no nosso mundinho Então, para mim, foi grandioso realmente participar Eu pude conhecer a realidade mesmo do povo de Valadares, né? E participaria sim, participaria Gostei muito, achei muito legal participar Com certeza Muito obrigada pela participação do programa Por nada, Josi, foi um prazer estar aqui com vocês E estou à disposição Então, pessoal, o primeiro bloco do Na Rua vai ficando por aqui No próximo bloco nós vamos falar com outro entrevistado Voltamos já já, não sai daí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri